Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados, já aproveitaram já esse tempinho para ir ao banheiro, tomaram a água, almoçar, quem não almoçou ainda, fazer um lanche que almoçou e já estava com fome, descansaram. Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth, e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre a comunicação nas redes sociais. A gente que já vem a algumas aulas falando sobre a comunicação, como surgiu a comunicação, nós já falamos já sobre os meios de comunicação, são as ferramentas que a gente utiliza para se comunicar, e aí a gente vai trabalhar hoje a comunicação nas redes sociais, visto que nós estamos na era digital, estamos na era da internet, né? Então, as pessoas passam muito tempo aí nessas redes sociais, e a gente vai entender como é que funciona a funcionalidade, no caso, o objetivo, né? Em se utilizar uma rede social, muitas redes sociais são utilizadas mais para a questão do trabalho, outras redes sociais mais de ordem pessoal, e a gente vai entender um pouquinho como é que acontece esse tipo de comunicação. E para a gente começar de forma mais animada, né? Vamos começar aí com música. Criado pelo site, faz a minha roupa de rede, com a minha jantar, faz uma jantar do barco que é velho, que fez esse nieuwe, queüzio, que a gente precisa informar, que aproveita a vazia, que a gente vai informar, que deve o murinho do governo do chá, ou pôr por tu, um piscar vinho, com a ipel, Arco que vejo e se deslocar, que aproveite a fazer de trás da mãe. Que leve meu e meu até a alta, depois de rar o lindinho. Dois sete dias eu sigo para abastecer. Eu quero entrar na rede, produzir uma parte. De um alívio perpétuo, um grupo de dientes de colégio de caldo. Caridão da rede, vamos ver o debate. De um alívio perpétuo, um grupo de dientes de colégio de caldo. De colégio de caldo de acessar. O gerente da máquina de milicétrico e o comando de soltar. O rio está na capó, mas que já mudou. De um alívio perpétuo, um grupo de dientes de colégio de caldo. Os pais do capital, os pais do cabanho. Que cheguei da polícia, cariola, avisa, dentro do céu do mar. Que lá na praça onze tem um vídeo, porque tem um bar a se jogar. A não é só ver, mas que vem. A não é só ver. A não é só ver no bom. Dois sete dias eu sigo para abastecer. Deputitiety de Kodánik kan. Uulululululululu. Quer entrar na rede? Promover um debate. Junta à vila. Deputitiety de Kodánik kan. De como até acessar? O chefe da banca, o bíblico e o servidor. O rei da mafriuzo acabou de soltar. O vírus para atacar o problema do Japão. Eu quero entrar na rede. A contactar os bares do Nepal, os bares do Gabão Fixa aqui da polícia, caminhão, camisa, venha no céu lá E lá na praça 11 tem um filho da polícia para se jogar Dando continuidade à nossa aula, como era a comunicação antes das redes sociais? Como é que as pessoas se comunicavam antes de existir as redes sociais? Vocês já se imaginam? Porque vocês praticamente já nasceram nessa era das redes sociais Essa era digital, vamos dizer assim Vocês já nasceram, mas vocês já imaginaram, já conversaram com seus avós Sobre como é que era essa comunicação antes da existência das redes sociais? Como é que acontecia? Quando a gente estudou sobre os meios de comunicação As ferramentas que a gente utiliza para se comunicar Nós falamos um pouquinho sobre isso E antes do surgimento da internet Foi criada em 1969 nos Estados Unidos E trazida ao Brasil apenas em 1988 Olha, é algo bem recente O telefone, a carta e o telegrama Eram os métodos utilizados para entrar em contato com amigos e familiares O telefone era a forma mais moderna de se comunicar Sem as redes sociais, ninguém tinha a vida tão exposta quanto a gente tem hoje Até quando a gente quer saber por onde anda um amigo A gente procura lá na rede social Coloca o nome ali, em modo de pesquisa E a gente consegue encontrar pessoas que às vezes a gente não via há muito tempo Ou mesmo a gente conhece novas pessoas através das redes sociais E a nossa vida não era tão exposta como a exposta hoje Manter amizades era uma tarefa que iria requerer, neste caso Muito mais tempo e muito mais esforço Porque essa amizade acontecia de forma física De modo ali do contato pessoal, contato físico Então, necessitava de muito tempo Necessitava de muito esforço Necessitava de muita dedicação aí Para que a gente pudesse manter essas amizades, né? Hoje, disseminadas em massa pelas redes Junto a milhares de fake news As notícias eram veiculadas principalmente Pelos meios de comunicação mais tradicionais Seriam o quê? O jornal, revistas, emissoras de televisão Que gozavam de maior credibilidade E hoje, essas notícias Elas são repassadas aí através das redes sociais, né? Porém, junto com essa disseminação de massa Que acontece de forma mais rápida Vieram também alguns problemas Como é o caso das fake news, né? Às vezes a gente recebe algo Tudo bonitinho, parecendo realmente Que é uma notícia de jornal E, na verdade, se trata de uma fake news Por isso que é muito importante Que a gente confira Se aquela notícia Ela é verdadeira, né? Fazer pesquisas aí Na internet Para ver se se trata Em sites confiáveis De uma notícia verdadeira Antes da gente compartilhar Essa notícia Porque quem comete crime Não é somente Quem faz a fake news, não Quem também compartilha essa fake news Também está cometendo um crime Então a gente precisa verificar A veracidade daquele fato Daquela notícia Antes da gente sair por aí Compartilhando informações E foi algo que aconteceu, por exemplo Durante essa pandemia, né? Surgiram aí várias fake news Falando sobre como foi que surgiu a doença De onde veio a doença Falando sobre a vacinação Falando sobre as formas de contágio De transmissão, né? Dessa doença Entre vários outros aspectos Relacionados aí A essa pandemia Através de quê? De fake news E isso atrapalha E está atrapalhando, né? Por exemplo O processo de vacinação, né? Por conta dessas notícias falsas Que algumas pessoas Tomam aquilo ali Como uma verdade Então Tanto produzir fake news Quanto compartilhar fake news É um crime, né? Então As redes sociais Trouxeram tantas coisas positivas Como, por exemplo Essa forma da gente poder interagir Com outras pessoas Pessoas que estão bem distantes, né? O acesso é mais fácil O custo é mais barato Em relação ao O que era utilizado antigamente Que era o telefone, por exemplo Nem todo mundo tinha um telefone fixo em casa E mesmo assim Não poderia utilizar a torta direito Porque se trata de um custo Que é muito alto, né? E hoje As redes sociais Facilitou de certa forma, né? Se você tem uma internet ali Você pode falar com quem você quiser O tempo que você quiser E não teria Neste caso Um custo tão alto Quanto Se tinha, né? Com o uso apenas do telefone Quando a internet Ainda dava os primeiros passos Lá em 1972 Surgiu o BBS Boletim World System Que o sistema permitia A conexão entre um computador central Equivalente hoje A um provedor de internet Assim era possível Enviar e receber Softwares e dados Ler notícias Trocar mensagens Com outros usuários E é importante a gente lembrar Que antes a internet Era através de cabo, né? Então até mesmo Nas one house Que a gente ia Ficava o computador ali O mesh, né? E dele Ele enviava Para os outros computadores Utilizam ali A internet Através da fiação Através de cabos Hoje não Hoje a gente tem Wi-Fi, né? Que consegue aí Até mesmo A gente utilizar Sem estar conectado A fio, né? Com uma distância Bem maior Mediante aí A potência aí Do nosso aparelho, né? Do roteador Os BBS Funcionavam Por telefone E para garantir A qualidade Da conexão Era usado Geralmente Entre os moradores De uma mesma cidade Nos anos 90 A popularização Da internet Proporcionou Surgimento De espaços Virtuais Para interação E comunicação Entre as pessoas Com o e-mail Tornou possível Conversar de forma Prática e rápida Com qualquer pessoa Que também Tivesse um endereço Eletrônico Mesmo que ela Tivesse milhares Há milhares De quilômetros De distância Então surge primeiro O e-mail, né? O e-mail Que é uma Pós-ferramenta Ainda utilizada Hoje, né? A gente utiliza Esse e-mail Tanto para Contato pessoal Quanto também Para contato profissional E a partir Desse e-mail Vieram As outras Redes sociais Vamos dizer assim Por exemplo O MSN, né? Que era utilizado No início Da década No início De 2000 A gente utilizava O MSN Aí veio O Orkut Que era uma rede social Também muito utilizada Naquele período Mais ou menos Em 2005 2006 A gente utilizava Ali O Orkut Só depois É que vieram Essas outras Essas outras Redes sociais Que estão Muito utilizadas Hoje Como é o caso Do Facebook Instagram Telegram O WhatsApp Que é algo mais moderno Existiam também Os sites E blogs Que ainda existem Que passaram Neste caso A disputar Com a televisão O título De e-mail De comunicação Mais utilizado E pela primeira vez As pessoas As pessoas se viam Diante De uma grande Variedade De informações Que poderiam Ser acessadas A qualquer momento Até porque A televisão Para você pegar Uma informação Por exemplo Eu quero assistir Um jornal Tem que ser Exatamente Naquele horário Do jornal Quando se surgiu Esses sites E blogs As pessoas Poderiam ter Acesso Às informações Em qualquer momento A qualquer horário Em qualquer momento Poderia ser acessada Essas informações Então começou A disputar Esses blogs E sites Com a televisão Nos anos 2000 Foram criadas As redes sociais Como é o caso Do LinkedIn Em 2002 O Priex Em 2002 Também Mais paz Que foi em 2003 E logo em seguida Vieram o Facebook Em 2004 O Twitter Em 2006 Que se tornaram Grandes fenômenos Da internet Até então Vocês viram Que não tínhamos O Instagram A gente não tinha O WhatsApp Então as pessoas Geralmente se comunicavam Através dessas redes sociais A partir de 2006 A evolução Das conexões De telefonia celular Permitiu a transmissão De dados A longa distância E a altas velocidades Essa tecnologia Ela revolucionou O modo Como nos conectamos Com o mundo Porque vocês viram Que antes Era através Da telefonia E era concentrada Em uma única cidade Com uma forma De segurança E agora não Ela começou A conseguir Transmitir dados A longa distância Em enormes velocidades Redes sociais Redes sociais Que já eram Populares Na internet Invadiram Os aparelhos Móveis Foi quando surgiram Os celulares Surgiram não Os celulares Surgiram há um tempinho Atrás Faz bastante tempo Porém Esses aparelhos móveis Com acesso à internet É algo mais recente E se fizeram Onipresentes Atuando em diferentes Esferas da vida Mídia social E aqui A gente tem As diferenças Entre as mídias sociais E as redes sociais Qual a diferença Entre elas No contexto Primeiro Vamos falar Sobre mídia E rede social Essas mídias sociais Seriam sites Blogs O próprio Youtube Os vídeos Que são disponibilizados Ali A gente poderia Pegar Como mídia social Porém O Youtube Hoje Ele também É utilizado Como rede social Uma vez Que permite Também Através das lives Uma interação Em tempo real Certo E as redes sociais São aquelas redes Que a gente utiliza Para poder interagir Que é o caso Do Facebook Que é o caso Do WhatsApp Que é o caso Do Instagram Certo As mídias A gente utiliza Mais para se informar As redes sociais A gente utiliza Mais para interagir Certo Com o contexto Mundial Da pandemia Da Covid-19 A necessidade De manter Uma comunicação Mais fluida E sem interrupções Modificaram Os hábitos Dos costumes Rotinas De diversas áreas Da sociedade As pessoas Passaram A utilizar Mais as redes sociais Até porque Nós precisamos Ficar em casa E a forma E a forma Que a gente Encontrou De se comunicar Com as pessoas Foram As redes sociais Então Começou-se a ficar Mais rotineira A utilização Dessas redes O que que são Redes sociais As redes sociais Elas são Baseadas Em relacionamento Certo É lá Que você Posta Seus memes De gatinho Que discute Política Faz um textão Né E comenta Sobre o futebol E aí a gente tem As quatro principais Redes Mais utilizadas Que são Facebook Instagram Twitter E Whatsapp E as mídias Sociais Embora Elas também Permitam Relacionamento Entre os usuários Elas estão Mais focadas No conteúdo Do que Nessa interação Certo E a gente sabe Que as redes sociais Apresentam Alguns Perigos Traz coisas Positivas Traz Mas também Traz coisas Negativas Como por exemplo A gente tem que tomar Muito cuidado Com quem a gente conversa Nas redes sociais Nós temos Podemos estar conversando Com uma pessoa Sem saber Quem é essa pessoa E por trás De lá Ter um criminoso Então a gente tem que Tomar muito cuidado Com isso A gente tem que tomar Cuidado também Com que a gente Posta nas redes sociais Uma vez que a gente Está expondo ali A nossa vida Tem pessoas Que postam fotos De crianças Pessoas que postam Fotos De biquíni De sunga Isso não é legal Nas redes sociais Pode apresentar Algum perigo Certo? Fora também Os crimes Que acontecem Nas redes sociais Como por exemplo No WhatsApp Está acontecendo Muito de pessoas Hackearem O chip Clonarem o chip De alguém E estar se comunicando Com essa pessoa Pedindo dinheiro Fingindo ser Essa pessoa Aconteceu Bastante Esse ano Por exemplo Com o WhatsApp Certo? Com o Facebook A questão Da tomada De senha De pessoas ali Descobrirem a senha Utilizarem a senha Já aconteceu também Na época do Orkut Também já aconteceu Só que o WhatsApp Hoje está sendo Mais sério E além disso A gente precisa Também aprender A utilizar As redes sociais Não é porque A rede social É minha Que eu posso utilizar De qualquer forma Certo? E para isso A gente precisa Usar essas redes sociais De forma ética Vamos ver Como Oi gente Nesta aula Nós vamos falar Sobre o uso ético Das redes sociais Curtir Compartilhar Encaminhar Salvar para ver Depois Postar Enviar Reagir Comentar Todas essas São ações Que estão disponíveis Na internet Que nós podemos fazer A todo momento E que estão ligadas A uma das principais Características da rede Mais do que Em qualquer outra mídia Na internet A alternância de papéis É muito rápida Quando você está lendo Uma notícia Num jornal físico Por exemplo Você é apenas Um leitor do jornal Já na internet Você rapidamente pode De leitor ou leitora Se tornar comentarista Ao postar sua opinião Na seção de comentários Em seguida Você pode se transformar Em produtor Ou disseminador De conteúdos Pegando uma elaboração sua Um pensamento Uma imagem Uma piada Um vídeo Um áudio Uma ideia Enfim Uma opinião que você teve Ao ler aquela notícia E postar no seu perfil Na sua rede social favorita Na internet Nós somos ao mesmo tempo Leitores Disseminadores E produtores de conteúdo A plasticidade da rede Coloca nas nossas mãos Uma gama enorme De possibilidades Do que fazer Porque a gente pode Entrar em contato E se relacionar De uma infinidade De pessoas E organizações A gente pode Se divertir A gente pode Se informar A gente pode Aprender A gente pode Jogar A gente pode Conversar A gente pode Rir A gente pode Chorar A gente pode Namorar A gente pode Defender as nossas Ideias A gente pode Entrar em contato Com ideias Que a gente não Conhece E a internet Nos permite Fazer tudo isso Em vários gêneros Diferentes De texto A gente pode Pensar Desde a notícia De jornal Até a mensagem Passando pelo textão E pelo desabafo Pessoal De imagem Tem os diversos gêneros De fotografia De desenho De imagem E tem até a combinação De imagem e texto De vídeo A gente tem Produções audiovisuais Tem vídeos de todos os Tamanhos e propostas E até o GIF Uma pequena imagem Animada e sem som De áudio A gente tem as mensagens Pessoais Os podcasts E também tem aquelas Formas que atravessam Os vários gêneros Como a pegadinha E disso tudo Aquilo que alcança Milhares Às vezes milhões De pessoas Em um espaço Muito curto De tempo A gente chama De meme Por todas Essas características Pela capacidade Que a gente dá Os conteúdos De eles se espalharem Pelo nosso papel De leitores Divulgadores E produtores É preciso ter Uma postura ativa Crítica E atenta Para que nossa atuação Nas redes Seja ética Como assim ética? Ética Está relacionada A agir de maneira Correta Em uma sociedade Que é complexa E plural Isso é Agir buscando Sempre o que é melhor Para a nossa vida comum Respeitando os direitos E as individualidades De todos Por que é preciso Manter uma postura ativa Atenta e crítica? Por que Por diversos motivos Nem todo o conteúdo Que está na internet Foi produzido Seguindo esses mesmos Princípios E por que Nós somos responsáveis Pelo nosso comportamento E pelos conteúdos Que apoiamos Disseminamos E produzimos É fácil imaginar Alguns comportamentos Que ferem uso ético Nas redes Desrespeitos Intencionais Xingamentos Organizar grupos Para atacar um indivíduo Do nosso lado É preciso apenas Uma postura ativa Para evitarmos Cair nesse tipo de ação Respirar fundo Quando estivermos De cabeça quente Contar até 10 Antes de enviar Uma resposta desnecessária Fechar a janela Diante de uma provocação Por exemplo Mas existem também Conteúdos Que exigem de nós Atenção e criticidade Como as notícias falsas E os discursos de ódio Esses conteúdos São problemáticos Porque eles se apoiam Sobre os nossos gostos E opiniões Para disseminar mentiras Prejudicar indivíduos E grupos E até Emperrar o funcionamento De alguns processos Da sociedade É preciso uma postura Atenta e crítica Porque muitas vezes Notícias falsas E discursos de ódio Se apoiam Sobre nossos gostos Preferências E opiniões E qual a diferença Entre opiniões válidas E discurso de ódio? Todo mundo tem direito A sua opinião E a discordar De outras opiniões Deixar uma mensagem Respeitosa Dizendo que não concorda Com determinado conteúdo E por quais motivos É uma conduta Perfeitamente aceitável E é algo Que pode ser incentivado Quando levará o convívio Saudável de pessoas Com opiniões diversas Fica inclusive Mais fácil Identificar discursos Problemáticos Quando estamos em contato Com opiniões diferentes Das nossas O que ninguém tem direito É de defender O fim dos direitos De outros Nem de espalhar mentiras Quando um discurso Abandona a discordância Respeitosa E passa a defender A supressão de direitos O fim de liberdades Democráticas básicas A superioridade De um grupo social Sobre os demais Ou a inferioridade De um grupo Em relação aos outros A violência Contra minorias Ou contra quem Pensa diferente A perseguição De grupos sociais Historicamente Desfavorecidos Ou de adversários políticos Enfim Quando nos deparamos Com textos Nesse sentido Cruzamos a linha Da opinião E entramos no campo Do discurso de ódio Assim É preciso manter Uma postura Atenta e crítica Não só porque no Brasil Discurso de ódio É crime E podemos ser Responsabilizados Por aquilo que Curtimos Compartilhamos E produzimos Mas também Que abandonar E esvaziar Os discursos de ódio Usar de maneira ética As redes sociais É a melhor maneira De continuar Aproveitando a internet E suas possibilidades Essa foi a aula Sobre o uso ético E suas redes sociais Tchau E até a próxima aula Bom galerinha A gente vai ficando Por aqui Pegue lá Seu percurso pedagógico Realize as suas atividades Com muito cuidado Com muito capricho Caso vocês queiram assistir Essa aula novamente Vocês podem estar Acessando ali O nosso canal O canal da Feduque De Feira de Santana E assistir Não somente Essa aula Novamente Mas Como todas As outras aulas Também Que está lá Na nossa playlist Do quarto ano Ano letivo 2021 Certo? Se sentirem qualquer dúvida Assistam novamente Se mesmo assim Vocês tiverem dúvidas Em relação A atividade de vocês Vocês podem estar Fazendo observação No seu caderno Na sua atividade E quando vocês Estiverem no momento Presencial Vocês tiram Essas dúvidas Com o seu professor Com a sua professora Certo? Nós vamos ficando por aqui Um beijo no coração De cada um de vocês E a gente se encontra Na nossa próxima aula Te espero lá Tchau, tchau Tchau